Já imaginou como seria se você tivesse um livro publicado independentemente? E o melhor, você tivesse um livro best-seller na Amazon. Já imaginou? Talvez você, na sua família, tenha um primo rico. Eu acho que toda família tem um primo rico. Mas nem toda família tem um primo escritor. Então, que tal você se tornar o próximo primo escritor da sua família? A próxima pessoa best-seller do seu mercado, do seu nicho de atuação e da sua família também. Então, eu vou te mostrar nesse vídeo quais são os benefícios de ter um livro publicado, como publicar isso de forma independente. Você não precisa de editora, você só precisa de uma ferramenta que você já provavelmente acessa, que é a Amazon. Eu vou te mostrar aqui o que você precisa entender, quais são os grandes benefícios disso. O que você vai ter de benefícios em ter um livro publicado. E isso vai te ajudar, principalmente, a te gerar mais resultados financeiros. Te gerar mais vendas. Tanto dos seus produtos, dos seus serviços, porque um livro vai te dar mais autoridade. As pessoas vão te conhecer através desse livro, porque você vai estar na maior vitrine do mundo. E você também vai ter ganho de royalties, que são os ganhos pelas vendas desses livros. Então, o que é que eu vou fazer hoje? Eu quero convidar você para essa apresentação, onde eu vou te mostrar o que você precisa entender para você montar o seu livro, colocar na Amazon e se tornar um best-seller em tempo recorde. Eu falo que a gente vai ter aí um prazo de uma semana para você se tornar best-seller, que foi o que eu fiz. E eu vou mostrar aqui para você como fazer isso. Combinado? Então, vamos lá para o meu computador, que eu vou te apresentar agora como você vai conseguir conquistar esse título de best-seller. Bom, então aqui você pode ver esse meu livro chamado Lucro Previsível, que eu coloquei aí como o mais vendido, que você pode visualizar aí entre os mais vendidos. E assim, eu fico muito feliz em estar do lado de livros como Armas da Persuasão, que é um livro que eu admiro muito, do Cialdini, que eu tenho esse livro, inclusive. Vários livros aí, best-sellers, e a gente conseguiu aí com o lucro previsível do Vicente Sampaio chegar em primeiro mais vendido. Então, eu consegui aí esse badge, esse selo de mais vendido, que é o best-seller. Então, aqui você, quando você entra no livro aqui, você vê esse selinho aí de mais vendido naquela categoria. Então, isso é muito legal, isso é muito gratificante. Então, além de ter essa satisfação, essa gratificação por ter conquistado isso, isso também traz vários benefícios. Então, não é só simplesmente o ego, que é massageado, que já é muito bom. Você ter um livro ali com várias pessoas te acessando, comprando e falando bem do seu livro. Então, isso é muito legal, isso é uma grande conquista. Eu fico muito feliz por isso. Mas eu quero te mostrar aqui também outros benefícios, tá? Então, você vai ter mais autoridade no seu mercado. Então, pensa aí, quantas pessoas do seu mercado você conhece que têm um livro publicado? E quantas têm um livro best-seller? Porque tem muitos aí que têm livro publicado. Em alguns mercados tem bastante gente que tem livro publicado. Mas um livro que se tornou best-seller Amazon, que ficou ali uma semana como best-seller, você conhece alguém? Então, já é difícil você ter pessoas no seu mercado que têm um livro. E é mais difícil ainda, para não dizer que é raro, ter pessoas que conseguiram colocar um livro como best-seller na Amazon dentro do seu mercado. Então, se você é dentista, quantos dentistas você conhece que têm um livro best-seller Amazon? Se você é advogado, quantos advogados você conhece que conquistaram isso? E aí você olha para o seu nicho, seja cabeleireiro, esteticista, vê qual o profissional que conseguiu essa conquista. São pouquíssimos e muitas vezes nenhum. Então, é essa a oportunidade de você fazer isso. Porque se você não fizer rápido, o seu concorrente vai fazer. Então, se você olha lá, pô, não tem ninguém aqui do meu mercado com um livro publicado, vou deixar para depois? Cuidado, porque se você deixar para depois, pode ser que alguém chegue e consiga conquistar esse lugar. Então, eu recomendo que você haja rápido, tá? O dinheiro ama velocidade. Então, precisa agir com velocidade para você colher bons frutos. Você vai ter mais prestígio, né? Quando eu publiquei o meu livro lá, eu falei, olha, conquistei aqui, sou agora o best-seller Amazon e tudo. Consegui publicar meu livro aqui de forma independente mesmo pela Amazon. E aí, muitos colegas até, colegas da faculdade, né? Da época da faculdade, amigos até do colégio, chegaram para mim e falaram, cara, parabéns, cara, que massa você ter um livro, você conseguiu alcançar aí esse sucesso e tal. E, cara, é muito bom isso, é muito gratificante. As pessoas te prestigiam, você tem mais prestígio, tanto da sociedade quanto do seu mercado também. Então, imagina aí que você está ali ralando todos os dias para criar conteúdo nas redes sociais e, de repente, você lança o seu livro ali, ele se torna best-seller. E centenas de pessoas vão ali te prestigiar e falam, nossa, cara, esse cara está falando sério. Então, você gera mais autoridade, você gera mais confiança, você consegue ter mais prestígio das pessoas que já te acompanham. Porque ter um livro não é para todo mundo e ter um livro best-seller para menos pessoas ainda. E eu vou te mostrar que também não é impossível, não é difícil também, pois é que é fácil, mas não é uma tarefa inviável de você fazer colocar o seu livro na Amazon e conseguir conquistar aí esse best-seller, tá? Você vai ter um diferencial competitivo enorme, nem preciso falar mais, né? Que você vai ter aí um diferencial que poucos têm no seu mercado ou talvez ninguém tenha no seu mercado. Então, isso aqui é um diferencial gigantesco. Você vai ser um cara do seu nicho que tem um livro publicado best-seller Amazon. Olha como isso é poderoso. Você vai ter mais presença online, porque as pessoas, muita gente me encontra pela Amazon. As pessoas estão navegando na Amazon. A Amazon é a maior varejista do planeta. Então, muitas pessoas entram na Amazon, procuram ali por livros relacionados ao assunto, encontram o meu livro, compram e depois entram num curso meu. As pessoas começam me acompanhar nas redes sociais, começam a me conhecer e eu aumento a minha presença online com um livro. Isso me gera mais leads. As pessoas vão começar a se cadastrar nos meus treinamentos gratuitos, para baixar outros materiais, vão me seguir, vão me acompanhar, vão entrar nas minhas listas de e-mail. Isso gera mais vendas, porque mais pessoas me conhecendo. Eu tenho a oportunidade de falar, olha, eu tenho um curso aqui também e isso pode te ajudar. Eu tenho uma mentoria que também pode te ajudar. Então, mais vendas através desse livro. A Amazon é uma vitrine gigante que está trazendo aí pessoas para me conhecer, conhecer o Vicente e aí eu posso apresentar outros produtos para essas pessoas. E tem royalties caindo na conta, né? Que eu recebi uma notificação, uma boa notificação da Amazon falando, olha, a gente já vai liberar o seu pagamento. Inclusive, foi ontem, tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui, ó. Recebi ontem essa notificação dizendo que a data de pagamento vai ser hoje, né? Foi hoje. Então, é muito legal. Eu nem espero isso aqui, né? Eu estou ali, eu recebo um e-mail falando, olha, você recebe aqui os pagamentos dos royalties, né? Que são os direitos da sua obra. Então, olha como isso é legal, né? Você tem uma obra, você tem direitos sobre aquela obra, você é o autor daquele livro e você ganha os royalties, né? Das vendas aí. Uma parte, obviamente, fica com a Amazon, né? Ela pega uma parte ali para ela e outra parte você recebe. Então, isso é muito legal. É uma grana que você... É uma grana extra, né? Eu não espero por essa grana todos os meses. É uma grana ali que cai ali automaticamente. Mas eu nem olho para isso porque a ideia também desse livro não é simplesmente fazer dinheiro com ele. A ideia não é essa. A ideia nunca foi essa, pelo menos para mim. Talvez você possa, sim, realmente ser um escritor e viver só de livro se você quiser. Mas para você que me acompanha, você provavelmente tem um negócio, tem uma profissão, se você tem uma empresa, você talvez não esteja procurando viver de livro. E também não é a minha intenção hoje. Hoje eu não vivo de livros, mas eu uso o livro como uma estratégia de vendas. Então, eu tenho aqui essa página, por exemplo, onde eu chamo as pessoas e eu falo, olha, se você comprar o meu livro hoje, você vai receber R$2.000 em bônus. Você vai receber um monte de material, de cursos, treinamentos no valor de R$2.000, comprando esse livro aqui por apenas R$5, R$1,99, enfim. O livro é só um chamariz. A pessoa vai comprá-la, vai conhecer o meu trabalho através desse livro, que vai me gerar autoridade, prestígio e tudo mais, mas eu tenho ali um lead. E o melhor de tudo, não é um lead simplesmente que está baixando o material de graça. É um lead comprador. E o melhor, um lead comprador de um livro, que é uma pessoa que... Cara, o cara está comprando um livro, então não é qualquer lead. É um lead altamente qualificado. Então, isso aqui é uma estratégia poderosíssima para você vender o seu livro digital, o seu livro na Amazon, utilizando isso como uma estratégia de vendas, como um funil de vendas, que é o que eu faço e é o que eu faço para os meus clientes também, para os meus alunos, essa estratégia de usar o livro como uma esteira de vendas, como um funil de vendas. E aí eu te pergunto, quantos concorrentes seus possuem um livro? E quantos deles são best-sellers? Isso vai te ajudar a criar essas novas campanhas de vendas. Você pode ter um livro que vai ajudar a vender o seu produto, ajudar a vender os produtos da sua empresa, ajudar a vender o seu serviço. Então, é muito interessante você ter um livro. Dependendo da área de atuação, cara, é importantíssimo, é um grande diferencial você ter um livro publicado e você conseguir colocar ele como best-seller, que você vai ter mais visibilidade. Então, imagina aí que naquela semana você se tornou best-seller. Naquele momento, as pessoas que estão entrando na Amazon, elas estão vendo o seu livro no top 1. Aquele é o momento que você gera um pico de vendas. Então, existe uma estratégia, claro, para a gente conseguir fazer isso. Para você colocar o seu livro na maior vitrine do mundo na Amazon, existe uma estratégia, existe um método para você, obviamente, criar esse livro, você escolher o tema do livro, escolher a capa do livro, como que você vai escrever esse livro de uma forma dinâmica, de uma forma rápida e que você consiga fazer esse livro se tornar um best-seller rápido, que eu chamo de best-seller em uma semana, que eu consegui colocar esse livro como best-seller em uma semana e você também consegue. Beleza? Então, o que é que você precisa? A primeira coisa é encontrar um tema com bastante procura. Claro, você precisa ter um tema que as pessoas estejam procurando. Não adianta você ter um tema ali que ninguém está procurando. Se inspire nas capas dos best-sellers. A capa do meu livro aqui, ela é inspirada, eu peguei ali ideias de outros livros best-sellers e criei a minha capa. Não foi do zero, não foi, deixa eu ter uma ideia aqui olhando para a parede. Não, eu olhei capas de livros best-sellers e criei a minha capa. E também tem a estratégia best-seller em uma semana, que faz você conseguir essa marca, você conseguir esse badge, essa verificação ali de mais vendido na Amazon, ficar em primeiro lugar nos mais vendidos. Então, para você encontrar esse tema, para saber se esse tema tem busca, se ele está crescendo, se ele está decrescendo, como é que está essa busca pelo tema, tem um site que é o bussumo.com e você pode acessar gratuitamente. Claro que tem algumas limitações nessa conta gratuita. E aí você vai colocar o assunto ali. Eu coloquei bolo de pote aqui para ser um assunto nada a ver com marketing digital para você entender. Então, eu coloquei aqui bolo de pote e você vê ali que aparecem assuntos que estão sendo comentados no momento, muito compartilhados, que é lucrando com bolo de pote. Então, você vê ali o engajamento do Facebook. 11 mil de engajamentos no Facebook. Curtidos, comentários, likes. Aqui tem o engajamento no Twitter. Quantos compartilhamentos teve no Twitter? Quantos compartilhamentos teve no Pinterest? No Reddit? No Reddit, né? Número de links, score, enfim. Total engajamento, então 11.800 total de engajamento de pessoas curtindo, comentando, compartilhando. Então, o assunto bolo de pote, aqui eu vou analisar se ele está em alta, se tem pessoas procurando por como lucrar com bolo de pote. Então, aqui aparentemente já tem isso, obviamente. Eu vou analisar outros termos, eu vou fazer aqui uma pesquisa mais aprofundada. Mas aqui eu já posso ver que lucrando com bolo de pote, então pode ser até o nome do livro, né? Como lucrar com bolo de pote, lucrando com bolo de pote, rico com bolo de pote, enfim. Aí tem curso de bolo no pote, fuja da crise e da falta de dinheiro. Então, já pode ser um tema. Como fugir da crise fazendo bolos de pote. Então, olha aí outro tema, né? Que as pessoas estão compartilhando bastante. Então, aqui você já começa a ter a ideia do tema que pode se tornar o título. Não necessariamente isso aqui vai ser o título, isso vai ser o tema. Aí o título você pode usar ali uma palavra, né? Bolo de pote do poder, bolo de pote da riqueza, enfim. Aí depende da sua criatividade. Mas também busque um título que seja chamativo, né? Mas o tema, eu já encontrei que lucrar com bolo de pote, vender bolo de pote, já pode ser um tema interessante, né? Contar, por exemplo, se eu fiquei rico fazendo bolo de pote, né? Se eu conseguir prosperar fazendo bolo de pote, eu posso criar um livro falando, né? Minha trajetória com bolo de pote, a pessoa vai se inspirar. E aí eu vendo ali um treinamento, uma consultoria sobre como ela monta o negócio dela de bolo de pote. Enfim, as possibilidades são infinitas aí. Isso é que é o mais legal de você ter um livro. E você se inspira aqui nas capas. Procura lá naquele momento quais são as capas dos bestsellers daquele momento. Então, você pode procurar bestsellers cover book, né? Procurar em inglês, você pode procurar em português mesmo, livros mais vendidos, capas. Então, vai lá no Google Imagens e procura. Aqui foi uma imagem que eu encontrei lá do Google mesmo. E aí tem o Me Poupe, Pai Rico, Pai Pobre. É que você identifica que no Me Poupe, por exemplo, tem a foto aqui da moça, né? Da Natália. Mas ela é muito conhecida. Então, se você colocar a sua foto, talvez não funcione porque você não é conhecida. E se eu colocar a minha foto, o pessoal vai passar batido. A Natália Arcuri aqui, ela é super conhecida. Ela tem milhões de visualizações no YouTube. Então, faz sentido pra ela colocar a foto dela aqui no livro. Mas tem outros aqui, ó. Por exemplo, Fahrenheit. Tem A Coragem de Ser Imperfeito. Então, você pode pegar aqui, pô, essa capa aqui e chamar atenção ao mais esperto que o diabo também ali atrás. Que chama muita atenção também. Então, você pode pegar ali e se inspirar em uma dessas capas aí. Porque essas capas não foram feitas por acaso, tá? Elas foram feitas... Pensa o seguinte. Quando o designer vai fazer a capa, ele não faz só uma capa. E a editora fala, ah, essa daqui tá bom. Você fez uma, tá ótimo. Eles fazem dezenas, talvez até centenas de capas. E a editora vai escolher uma. E muitas vezes até eles mudam ao longo do tempo. Falaram, essa capa não tá chamando muita atenção. E eles mudam. Então, entenda que pra essa capa existir aqui, isso aqui não foi feito por acaso. Não foi tipo, ah, vamos colocar essa cor vermelha porque é bonito. Não, não se engane. Tudo no marketing é intencional. Tudo aqui tem uma intenção. Por que essa cor é vermelha? Por que essa capa aqui é preta? Então, claro, dependendo do assunto, né? Ah, eu vou falar de bolo de pote. Será que faz sentido eu colocar uma capa preta? Eu acho que não faz muito sentido. Então, depende também do seu tema. Então, procura aí capas de livros. Pelo menos próximo olhar o seu tema, né? Que você acredita que vai... Se eu vou falar sobre bolo de pote, eu posso encontrar uma capa de livros sobre doce, sobre comidas, né? Sobre receitas. E aí eu vou me inspirar nessa capa, tá? Mas cuidado pra você não usar aí uma cor que não tem nada a ver. Colocar a capa com a foto de um leão aí numa capa de um livro que é sobre bolo de pote. Não vai fazer sentido. Mas pesquisa, procura e tenha ideias a partir dessas capas aqui, tá? De capas de best-seller, tanto aqui no Brasil quanto lá na gringa. E eu posso te orientar a criar o seu livro e colocar como best-seller na Amazon. Porque eu fiz isso. Eu consegui fazer isso. E, cara, de verdade, não é uma coisa impossível. Não é inviável. Você consegue. Eu posso te garantir que se você tem o método certo pra você criar o seu livro rápido, encontrar um tema rápido e realmente um tema que chame a atenção das pessoas, um tema que faça as pessoas, nossa, eu preciso desse livro. E você tem a estratégia pra colocar esse livro como o primeiro mais vendido e conseguir ali a alcunha de best-seller. Você ter esse selo de best-seller. Tem um método, tem uma estratégia. Que foi exatamente o que eu segui. Eu criei o meu livro baseado em isso que eu tô te falando. Encontrei um tema legal, fiz uma capa legal, fiz um livro rápido baseado nas séries que eu escrevo normalmente. Coloquei esse livro na Amazon, usei a estratégia que eu falo dentro do best-seller em uma semana e consegui aí, em um, dois dias, colocar o meu livro como best-seller Amazon. Ele ficou ali durante uma semana. E quando eu faço essa estratégia de best-seller em uma semana, eu consigo colocar o meu livro ali como best-seller da Amazon. E isso me traz todos esses benefícios que eu já falei pra você de mais prestígio, mais vendas, mais leads, mais visibilidade, mais presença online. Então, ao invés de ficar criando um monte de conteúdo no Instagram, ficar fazendo dancinha no Reels, cara, cria um livro, coloca na Amazon, mete ele como best-seller e você vai ter muito mais resultado. Além de ter mais autoridade, mais respeito, você vai ser melhor considerado dentro do seu nicho. simplesmente porque você conseguiu uma façanha que pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas, conseguem. Então, eu posso te orientar nisso. Eu vou deixar um link aqui embaixo pra você acessar. Se você quiser fazer parte disso, eu estou liberando um treinamento best-seller em uma semana dentro do Super Oferta. Se você entrar no Super Oferta hoje, você vai receber esse treinamento. E o Super Oferta é um treinamento onde eu te oriento na sua oferta, pra você criar a sua oferta que vende todos os dias, sem depender de ficar prisioneiro do conteúdo. Você não precisa. Tem dia que eu não escrevo conteúdo, tem dia que eu não posto nada, tem dia que eu nem apareço nas redes sociais e eu continuo vendendo todos os dias, porque a minha oferta está vendendo. Eu tenho uma oferta, uma super oferta que vende todos os dias, sem precisar ficar criando conteúdo, sem precisar ficar alimentando essa máquina louca das redes sociais. Você precisa se livrar disso. E eu vou te orientar nisso, na criação da sua super oferta. Então, esse treinamento best-seller em uma semana, é um treinamento onde eu vou te mostrar como criar e como colocar o seu livro como best-seller na Amazon. E, cara, isso vai te dar um diferencial gigante. E isso eu estou te dando como bônus ao entrar no Super Oferta, tá? Então, você entra no Super Oferta, você vai ter a minha orientação, você vai ter todo o treinamento do Super Oferta, vai aprender a criar a sua oferta ou a melhorar a sua oferta. Você vai entender como sair dessas amarras do conteúdo. Eu vou te mostrar e eu vou te orientar. A gente tem a orientação ali ao vivo no Zoom. Então, eu vou estar junto com você. Lembrando que uma hora comigo hoje no Zoom custa R$1.500, tá? Então, para você estar dentro do Super Oferta, pagando nem isso, você vai ter ali a minha orientação, obviamente, em grupo, né? Onde eu vou poder olhar para você naquele momento no nosso grupo e vou poder te dar a orientação sem você precisar pagar pela minha hora, só eu e você no individual. Claro, se você tem interesse e falar, não, Vicente, eu preciso conversar com você individual, aí você pode entrar em contato com a minha equipe. Eu vou deixar o link aqui também para você conversar com a minha equipe no WhatsApp e falar para eles, olha, eu quero uma hora ali com o Vicente individual, eu quero fazer um pacote de tantas horas também, tudo bem. Mas a minha orientação hoje para você é que você entre no Super Oferta e que você faça parte do nosso grupo, tá? Aqui você não vai estar sozinho, você tem um grupo, tem uma comunidade, inclusive dentro de um aplicativo, que é o aplicativo Sparkle, que você vai ter a comunidade do Super Oferta dentro do seu celular. Então, não é uma comunidade no Telegram, não é um grupo no WhatsApp, que eu acho isso muito desorganizado, eu não acho que é tão profissional assim, mas você vai ter um aplicativo do Super Oferta no seu bolso. Então, lá eu estou sempre publicando novidades, eu estou trazendo insights, eu estou respondendo perguntas, então é bem legal você ter também essa comunidade. Tudo isso está nesse pacotão do Super Oferta e hoje, se você se inscrever, você recebe o Best Seller em uma semana. Lembrando que toda família tem um primo rico, mas nem toda família tem um primo escritor, muito menos um primo escritor Best Seller Amazon, tá? Então, fica aqui o meu convite, espero que esse treinamento aqui, rápido, ajude você a, pelo menos, despertar essa sementinha do escritor, para que você ou use isso como estratégia de marketing para atrair mais pessoas para o seu negócio, para a sua empresa, ou até você se torne realmente um escritor profissional. Você viva de royalties, você viva realmente dos ganhos do seu livro, pode ser uma oportunidade também, tá? Mas se você é empresário, se você é profissional, pode usar como eu uso o livro como uma estratégia de divulgação, para a gente ter mais leads, mais presença digital, para eu ser mais conhecido, reconhecido e ter mais vendas, mais faturamento. E aí, é uma bola de neve, é uma bola de neve do bem, tá? Então, pensa nisso. Toda família tem um primo rico, mas nem toda família tem um primo escritor. Muito menos um primo escritor, escritor bestseller. Fechou? Beleza? Então, se isso te interessa, vou deixar os links aqui embaixo para você entrar no Super Oferta ou você conversar com a nossa equipe e falando, olha, eu quero entrar no Super Oferta e receber o bônus do bestseller em uma semana. Isso não vai ficar aberto para sempre, tá? Então, aproveita, assim que esse vídeo sair, já se cadastra aí, já pede o seu bônus e eu vou liberar para quem entrar no Super Oferta, tá bom? Então, acesse aí superoferta.org ou entre em contato com a nossa equipe no link que eu vou deixar aqui embaixo. Então, é isso. Espero que isso tenha servido para você realmente despertar essa semente aí na sua mente para você conseguir criar esse livro porque eu acredito que é uma conquista sensacional. Acho que todo mundo merece ter um livro e deixar a sua marca no mundo que é uma coisa que vai ficar para sempre. Depois que você partir desse mundo, o seu livro vai continuar aí nos tablets das pessoas, nos celulares das pessoas, na Amazon, em PDF. Então, você vai deixar a sua marca no mundo e eu acho isso incrível, tá bom? Então, é isso. Um forte abraço. Obrigado por ter assistido até aqui e até mais.